Você passa por mim Se eu toco um reggae com meu violão Digo que a lua é de nós dois Eu ando pelas nuvens cantando a canção E a moçada me diz que eu tô de bob Mas hoje você vai passar E eu vou lhe intimar E a gente vai ficar de lobby Vem fazer o amor acontecer 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 Se eu toco um reggae com meu violão Digo que a lua é de nós dois Eu ando pelas nuvens cantando a canção E a moçada me diz que eu tô de bob Mas hoje você vai passar Mas hoje você vai passar E eu vou lhe intimar E a gente vai ficar de lobby Vem fazer o amor acontecer 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 Vem fazer o amor acontecer